Apresentamos-lhe o doce de Aguiar e o pastel de Aguiar. Um é doce, outro é salgado. Um é de castanha, outro é de cogumelo. São estes os novos pastéis folhados, típicos de Vila Pouca de Aguiar. O lançamento dos pastéis é uma forma de promover os produtos regionais, da mesma forma que ajuda ao escoamento da produção da castanha e dos cogumelos e a sua valorização, assim como identificam o concelho e fomentam a economia da região. Até chegar à certificação oficial e às pastelarias aderentes, houve um processo de seleção, tanto do bolo em si, como dos próprios nomes, em que a comunidade também deu o seu contributo. Foi um processo que levou há algum tempo, já iniciamos há quase seis meses, em que houve algumas reuniões, bastante reuniões com os pasteleiros e com as fábricas de confecção e também com os vendedores. Sobre vendetores. Aliciamos todas as pastelarias para que vizessem uma proposta de doces, doceria, digamos, de pastelaria neste caso. E nesse trabalho conjunto, em interação com eles, foram selecionados os pasteis que vocês viram e depois dessa identificação também entendemos que era importante a participação, digamos, das pessoas, da comunidade para, digamos, identificar ou dar o nome a estes pasteis. Foi o Sr. Engenheiro Duarte que pediu para lançarem um daqui da zona e nós achamos que o melhor que seria a castanha e o míster que é o que se pode aproveitar mais daqui. O resultado está à vista dos aguiarenses, disponíveis para já em seis pastelarias aderentes. Quem prova delicia-se com a nova novidade, nas montras das pastelarias de Vila Pouca de Aguiar e o negócio vai de vento em polpa. É muito bom, sim, acho que foi uma ótima ideia e acho que é muito saboroso, que não há nos outros lados, há aqui na nossa zona, a zona da castanha, a zona do cogumelo, tem um sabor mesmo ótimo, é mesmo saboroso. Muito boa mesmo, muito boas pessoas procuram, é uma novidade também, capa à vila, muito bom. Já tive pessoas de Coimbra a perguntarem o pastel da guiara ou o doce da guiara. Esta iniciativa serve do ponto de partida para novas ideias ao nível de pastelaria e padaria, com vista em criar símbolos para atração e representar o concelho tanto por cá como por lá. Estava-me a falar aqui a senhora responsável aqui para esta pastelaria, que já ligaram da Suíça, também há algumas pessoas, alguns aguiarenses que também estão interessados e já fizeram algumas encomendas no sentido de ver também, uma vez que as tecnologias chegam a toda parte e portanto já estão interessados em também poderem consumir ou provar destas iguarias que hoje em dia serão disponíveis. A castanha e o cogumelo são produtos de excelência de Vila Pouca e têm uma produção representativa a nível nacional. A castanha é um produto com muito peso económico e em alguns produtores a única fonte de rendimento. A produção do cogumelo está a crescer cada vez mais e o escoamento já passa pela vizinha Espanha. Importa agora valorizar os produtos regionais e vincar na história de Vila Pouca o doce de Aguiar e o pastel de Aguiar.